Opa! Cheguei! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso camarote. Eu sou Matheus Maturvo, aqui pela RedeTV, onde você é o nosso convidado VIP. Puxe a vinheta, se liga aí, que o seu camarote tá no ar! Olha como vai, não 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 vai. Se eu sou Matheus Maturvo, com o Rote Bonito, de 2023, de hoje, recebendo o evento esperando o Sonocaba. Seja bem-vindo, Fernando! Você achou que eu errei, né? É pra saber, Sorocaba, quem que te chama de Fernando nessa vida, rapaz? É, só minha mãe também, até meu pai me chamou de Sorocaba Você vai pegar uma corrida, viu? Obrigado, obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Alguém te chamou de Fernando ainda? Ah, é? Não, eu sou o Fernando, eu sou o Fernando Fernandinho é mais forte É, mas as vezes as pessoas me chamam de Fernando de Sorocaba E falam, olha o Fernando de Sorocaba aí, ó Tá aqui 26 shows, então o dia tá fazendo esse vídeo de Rondônia Ah, vai do céu, eu saí lá da Rondônia e hoje fazendo 26 shows Os meus melhores sonhos que eu imaginava o negócio nesse dia E graças a Deus foi muito dominado já estar aqui Já estar levando alegria com a galera Tentando fazer o máximo aí pra fazer o povo sorrir Corinto, um abraço pra vocês Muito obrigado, viu, pela presença Vamos fazer um showzão aí, viu? Obrigado Valeu, forró de Corinto Beijão, um abraço a galera de Corinto Obrigado com o carinho de vocês E aí Suat é bandido Pega, pega, pega Doggy Ritz Doggy Ritz TG, TG TG, TG Tá que vai de ó 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 Você fica louco Fala pra gente aqui, galera do camarote Sua primeira produção, cara, como é que foi Tá tudo sério Cara, olha só, na verdade A gente trabalha mais de oito anos com videoclipe E cada produção é uma loucura diferente E a primeira, com certeza Foi loucura Eu lembro que no começo a gente fazia tudo muito no improviso Como dava, a empresa começando Crescendo e tudo mais Então eu me lembro de várias situações Luz cair Câmera faltar lente Tudo mais, sempre deu certo Sempre representando os dois filmes aí Com muito amor, carinho e dedicação, valeu? Aqui, não pode faltar aquele primeiro artista Se você for assim Pô, cara, tô gravando assim, cara Que não tô nem acreditando, gente Cara, quando eu comecei no funk A gente já acompanhava muito artista Pelo Brasil inteiro Mas eu me lembro que o primeiro artista Que eu já acompanhava, escutava Era o MC Davi E o mais legal é que Quando a gente foi gravar com ele Ele, tipo, já conhecia o nosso trabalho Foi uma parada que, tipo, me Me surpreendeu bastante E mostrou que a gente já tava chegando longe Então, mas é que Tem algum projeto na TV? Já pensou alguma coisa? Cara, a gente tem algumas ideias em mente Pra gente poder aplicar ali, né? Ainda mais com esse convite Essa oportunidade aqui Breve a inúvidades Tô com o bravo Na RGTV E vamos que vamos, valeu? Aqui Foi o que eu tô vendo aqui, cara Dogue Filmes Dogue Hits Pô, como é que vai passar isso aí? Como é que é? Cara, a Dogue, ela começou com Produção Audiovisual Uma empresa que se dedicou Há muitos anos aí A só fazer Produções audiovisuais Pra todos os artistas E chegou um certo momento Que a gente viu que A gente tinha ali O caminho Uma ferramenta Pra, de fato Gerenciar carreiras artísticas E daí Nasceu aí A Dogue Hits Produtora E a Dogue Hits Tem mais artistas aí Isso A Dogue Hits Era uma empresa um pouco mais nova É dentro da Dogue A Dogue é Uma única empresa Mas são setores diferentes E hoje a Dogue Hits Já conta aí Com mais de 20 artistas Com músicas aí Com mais de 100 mil Swings na internet Artistas que já viajaram Pra todo o Brasil Turei na Europa Turei nos Estados Unidos Uma gestão aí Graçada Isso me deu no centro Valeu, galera Um abraço Dogue Filmes E Henrique Duplas Obrigado aí Pela oportunidade E até a próxima Valeu, Elfank Então O programa de hoje Fica por aqui Muito obrigado Pela companhia De todos vocês Quer assistir mais um pouquinho De Camarote Acesse as nossas redes sociais E confira tudo Na íntegra Seja que ano que vem A gente está de volta Valeu demais Até lá Tchau